Muita gente sabe que além dos magos Gandalf, Saruman e Radagast, existiam os misteriosos magos azuis. Mas o que de fato aconteceu com eles? Será que suas cores eram azuis mesmo? Será que Alatar e Palando eram de fato seus nomes? Tenho certeza que você vai se surpreender com esse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje eu falarei tudo o que sabemos sobre os magos azuis. Tem muita informação que eu tenho certeza que você não sabia. A gente pode dizer que os magos foram os agentes secretos dos Valar, as entidades angélicas que governavam o mundo e colocaram a mão na massa para criá-lo. Para mais detalhes disso, consulte o Silmarillion. Isso significa que os magos originalmente também eram entidades angélicas, só que com menos poder pertencentes ao subgrupo dos Maiar. Aliás, um parêntese, o singular é Valar e Maia, e o plural Valar e Maiar, com R no final. Os Valars não existem, hein galera? O que acontece é que na Terceira Era, os Valars sacaram que Sauron ia voltar a qualquer momento e tentar dominar a Terra-média de novo. E eles não iam deixar isso barato, mas também não queriam intervir diretamente com força militar. Até porque da última vez que eles fizeram isso, um continente inteiro afundou. Aí complica. A solução? Enviar alguns dos Maiar em corpos semelhantes aos dos homens para inspirar a resistência dos povos livres contra Sauron. Esses corpos dos Magos, ou Istari, envelheciam muito devagar, quase parando. Mas o mero fato de eles estarem vestidos dessa maneira diminuía um pouco seu poder e sabedoria ao distanciá-los da sua natureza espiritual. Isso significa que eles podiam se desviar e se corromper também, como a gente vai ver. A Istari é plural. O singular é Istar. Nada de falar Istares. Sabemos que existiam pelo menos cinco Magos. Pelo menos, porque em Contos Inacabados há a sugestão de que os cinco eram só os principais. Saruman, Gandalf e Radagast. A gente tá careca de conhecer graças ao Hobbit e o Senhor dos Anéis. Eles são associados às cores branca, cinzenta e castanha, respectivamente. E os outros dois? Afinal, o próprio Saruman, quando bate boca com Gandalf, fala dos cinco Magos. Existem outros? O quê? Outros Magos. Existem cinco de nós. O maior de nossa ordem é Saruman. E existem também os dois Magos Azuros. Engraçado, eu sempre me esqueço dos nomes deles. E quem é o quinto? Então, esse seria Radagast, o castanho. E ele é um grande Mago? É assim como você. E já que citamos Gandalf novamente, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. Aí, galera, a gente chega em mais um daqueles momentos em que Tolkien até tinha uma ideia geral na cabeça, mas nunca chegou a contar uma história detalhada. Aliás, nem chegou a decidir quais eram os nomes dos outros dois Magos, se é que tinham nomes conhecidos mesmo ou qual era a cor dos coitados. Na carta 211, datada de 14 de outubro de 1958, já após o lançamento de O Senhor dos Anéis, ele diz o seguinte. Não nomeei as cores porque não as conheço. Duvido que eles possuíssem cores distintas. A distinção só era necessária no caso dos três, que permaneceram na área relativamente pequena do Noroeste. De fato, não sei com clareza de algo sobre os outros dois, uma vez que eles não dizem respeito à história do Noroeste. Creio que foram como emissários para regiões distantes, leste e sul, longe do alcance Númenoriano, missionários em terras ocupadas pelo inimigo, por assim dizer. Que sucesso tiveram, eu não sei, mas receio que tenham fracassado, como fracassou Saruman, embora sem dúvida de diferentes maneiras, e suspeito que foram fundadores ou iniciadores de cultos secretos e tradições mágicas que sobreviveram à queda de Sauron. E o nome deles? Nada também. Mas a coisa que Tolkien mais amava nesse mundo, depois de sua veinha Edith e dos filhos, era mudar de ideia, viu? E assim temos as coisas bem diferentes que ele diz em Contos Inacabados. Um dos textos desse livro afirma que esses magos eram conhecidos como Ithren Luin, ou seja, os Magos Azuis em Sindarin, que eles foram para o leste com Curunir, que é o nome élfico de Saruman, e que jamais voltaram. Portanto, ninguém faz a mais vaga ideia do que aconteceu com os coitados. Podem ter cumprido sua missão e ficado por lá, podem ter se corrompido e virado paga-paus do Sauron, podem ter ido para o saco, vai saber. Só que outro texto, apresentado no mesmo livro, diz que vários Valar escolheram diferentes Maiar para serem seus emissários no papel de magos. Orome, o vala guerreiro e explorador, praticamente a adora aventureira de Valenor, escolheu um Maia chamado Alatar. E esse, por sua vez, chamou seu amigo Palando para ir junto com ele. Bom, então os Magos Azuis, na verdade, se chamavam Alatar e Palando, né? Não tão depressa, meus gentis hobbits. Outro texto, que acabou saindo no volume 12 da série A História da Terra-Média, usa nomes totalmente diferentes. Tolkien diz que eles se chamavam, na verdade, Morinertar e Romestamu, ou seja, o que mata a escuridão e o que ajuda o leste em Quenya. Eles teriam vindo mais cedo, ainda na Segunda Era, provavelmente ao mesmo tempo que Glorfindel, reencarnado. Seu papel seria o de ajudar as poucas tribos de homens que se rebelaram contra a adoração a Morgoth, nas regiões do leste, e encontrar o esconderijo de Sauron. Tolkien diz que provavelmente eles tiveram sucesso nisso. Do contrário, as forças escravizadas por Sauron teriam conseguido derrotar os povos do oeste. Mas então, qual é a versão correta? Infelizmente, a gente nunca vai saber. Vocês vão ter que se contentar com o peregrino cinzento. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E porque vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí